Pesquisadores brasileiros criaram uma substância que promete destruir o vírus da covid-19 nos ambientes. É um composto que é misturado à tinta de parede. A solução desenvolvida para ser misturada a tintas ainda segue em estudo. Por enquanto, a proteção tem tempo máximo de 24 horas. Mas o objetivo é prolongar o efeito por meses. O cobre acaba por... o composto que nós criamos, que nós desenhamos, que é da ordem um pouco menor que um fio de cabelo, e ele tem a capacidade de estressar a estrutura do vírus, do coronavírus, e acaba por desativar. A pesquisa é da Universidade Estadual de Campinas. Mesmo que o ambiente receba tinta com a substância à base de cobre, outras medidas sanitárias não devem ser descartadas. como o uso de máscara e lavagem das mãos. A solução foi desenvolvida para ser usada em pareses de lugares com grande circulação de pessoas, como hospitais e terminais de passageiros. Mas outras possibilidades já começaram a surgir, como o uso em maçanetas, barras e botões de elevadores. Muitos estudos foram realizados usando cobre na forma de chapas, na forma de elementos, portas, janelas, macas de hospital, mas elementos estruturais. O próximo passo agora é avançar os estudos para que a descoberta chegue à população. Ainda não se sabe por qual valor o produto deverá ser vendido. Agora é importante que empresas interessadas procurem agência de inovação para tentar potencializar e escalar esse estudo para que chegue no destino final, que é o nosso objetivo, que chegue nas casas, nos hospitais. Obrigado. Obrigado.